O que é a violência e a letalidade contra os jovens? O que é a violência e a letalidade contra os jovens e adolescentes das nossas comunidades e que a gente consiga, de fato, com a campanha de saúde, diminuir a mortalidade infantil no Brasil e em toda a América Latina, principalmente aquelas que tenham causas evitáveis. Para que isso aconteça, para que nossas crianças tenham vida, vida em abundância, é preciso que os nossos colaboradores tenham saúde, tenham entendimento da causa. E nós pedimos a Deus que neste ano, neste ano, que sim e se, o Senhor possa nos dar condições de levar esse ministério, essa obra adiante. Nossos colaboradores tenham saúde. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este ano que está se encerrando. Ó Deus, muito obrigado pelas tuas ricas bênçãos estendidas pela visão mundial. Te pedimos por este ano também que se inicia, que o Senhor possa abençoar, ó Deus bendito, cada pessoa, cada colaborador, a liderança da organização. Abençoa as nossas crianças, abençoa as famílias, abençoa todos os nossos projetos em todo o mundo. Que a tua boa mão seja estendida sobre a visão mundial. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Abençoa as famílias, abençoa as famílias, abençoa as famílias. Abençoa as famílias, abençoa as famílias. Amém.